Hoje vamos trocar a tela do Lenovo Vibe C2 Já estou com ele aqui, já tirei a bateria e a tampa traseira Então vamos soltar os parafusos Vamos lá Essa lateral aqui vem com esse acabamento colado Pronto, passa a antena aqui Tiramos essa parte Vamos soltar os parafusos aqui da placa Vamos lá Aqui nós levantamos as travinhas, essas travinhas marrom aqui na parte de trás do conector Levantou, tiramos os flex Vamos lá Vamos lá Na parte de trás tem esse conector aqui, você solta Bom, retiramos a placa Aqui eu tenho a tela nova Temos que tirar tudo que está nessa tela aqui e passar para cá E o esquilete aqui, você levanta Retiro dos botões Esquentar um pouco aqui para molhecer um pouco a cola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Retiramos aqui o botão, os botões né. Geralmente eu não coloco cola aqui, eu só aproveito a própria cola que está aqui no botão e depois que a gente encaixar, isso aqui não sai mais, ele encaixa fácil também. Colocou aí no lugar, vamos soltar aqui essa parte de baixo. Tchau. 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 Tchau.